Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maiko trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, eu tava olhando aí As fitas de Nintendo 64 Hoje em dia e pergunto a vocês Será que vale a pena mesmo Começar? É pra quem tá começando Começando a coleção Beleza? Eu vou dar algumas dicas Certo? Dependendo da data que vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu vou deixar na descrição também Um análise também do cartucho Everdrive pra Nintendo 64 Onde eu mostro as funções Como usar Destrinchei todo o cartucho Vai estar na descrição, beleza? Dependendo da data porque Estou preparando essas análises Então dependendo da data já pode estar pronto ou não Beleza? Vamos junto? Galera, o vídeo de hoje é se vale a pena Começar, na minha opinião Uma coleção de jogos Nintendo 64 Lembrando que o título de começar Não quer dizer que você não vai fazer Mas você vai se preparar pra fazer Beleza? Vocês entenderam a parada? Não tô falando pra vocês não começarem Mas sim se preparar São umas dicas aí Beleza? Vou começar aqui vendo algumas fotos E eu vou comentar Em relação a isso Ok? Vou ver primeiramente aqui Vou ver primeiramente aqui Essas fitas de Nintendo 64 Entendeu? Vamos aqui 50 reais cada fita Tem fitas boas Tem Donkey Kong Tem o GoldenEye Beleza? Tem o Chris Uza Mas galera Pra quem tá com Ah, a fita é tão barata Galera Entenda de uma vez Fitas de Nintendo 64 Nunca 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 foram baratas O aparelho já foi Já foi caro Na época de lançamento Foi um aparelho caro As fitas Eram muito mais caras Que os jogos de Playstation Na época Que era o rival Tanto o PS1 Como o Sega Saturn Né? Já era caro Naquela época Se manteve caro? Se manteve caro Com certeza Porque mesmo você Pegando as fitas Com essa Qualidade Você não vai achar Uma fita Em bom estado O que que significa? Não vai achar uma fita Em ótimo estado Pra poder tá Não vai achar Fitas em ótimo estado Devido A própria complexidade Do tempo Né? Os cartuchos Eles não resistiram Muito bem Os poucos cartuchos Que resistiram Né? Ao tempo Né? Eles estão Bem Bem caros Mesmo Certo? Os cartuchos Que não resistiram Que tão assim Que época De lotar Ainda mais Aqui no Brasil Que essas fitas Vieram mais Pra locadoras A gente não tinha Acesso O pessoal O público comum Não tinha acesso Então Poucas fitas Eram Eram trazidas Pra poder Tá no mercado Brasileiro Né? Então o que acontece? Vamos ver aqui Os preços Aqui Claro que o cara Colocou a chamativa De 50 Né? Vendo lote A partir De 2 jogos Jogos A partir De 50 A partir Significa o que Galera? Significa o que? Significa que tem jogos Que vai estar mais caro Né? Com certeza Beleza Vamos dar uma olhada Aqui em outros Aqui Pode ver que o estado Das fitas Não são das melhores Não são das melhores Então você pensa assim Pô, Maicon Mas eu acho que tá barato Uma fita 50 Galera Vocês vão pagar 50 reais Numa fita Toda rasurada Aí vocês vão conseguir Achar até 50 reais Mas se vocês foram Procurar fitas Em bom estado Cada fita vai sair Praticamente A mil reais Praticamente Você pega os jogos Mais aí Com a label Com o manual Com a caixinha Ainda mais que a caixinha Era de papelão Então imagina O papelão Ele vai estragando Naturalmente Naturalmente Com o tempo Beleza? Então vamos ver Outro lote Legal Um lote legal Aqui Homem-Aranha Miranha Você gosta de chamar De miranha Então Homem-Aranha Beleza Você pode ver Que o Homem-Aranha Ele tá com Alguma coisa gravada A label Eu não tô nem vendo O Homem-Aranha Sinceridade O cara pintar O Homem-Aranha Então quer dizer A label Mesmo sendo A label original Ela já não tá Em bom estado Então significa Que pra item Na minha opinião Pra item de coleção Essas fitas São descartáveis Olha como é que tá O Star Fox 64 Não dá nem pra ler Star Fox Eu conheço Porque eu tinha um jogo Então eu sei Super-homem É um dos piores jogos Já feitos aí Do Super-homem Imagina A gente consegue Acertar embate No Super-homem Que tem mais poder Sai sempre pior Mas beleza A parte de trás Do Homem-Aranha Também tá estragada Na verdade Todas as fitas Estão em péssimo Em péssimo estado Galera Vamos ver os valores Os valores aí O Homem-Aranha 180 reais Quer dizer Superman 50 Jax 120 Star Fox 100 Tá vendo Que mesmo assim Eu acho que São fitas Que praticamente Praticamente Pra mim São descartáveis Entendeu Pra mim São descartáveis Isso aqui Tá em boas condições Mas sinceridade Eu nem conheço Esse jogo aqui Eu não compraria Um jogo a 150 reais Que eu não conheço Talvez se eu jogasse Antes E conhecesse o jogo O pé do cara Aparecer na unha Tá toda suja A unha do cara Então o que acontece Se eu conhecesse o jogo De repente Eu compraria Mas Na minha opinião Lógico Eu respeito a opinião De vocês Quero a opinião De vocês Aqui nos comentários Na minha opinião Não vale a pena Começar Uma Campanha Uma Uma nova coleção Que coleção é campanha Só aquela campanha De anos e anos Não dá pra correr E colecionar Aqui ó Duas fitas Galera O lotezinho De duas fitas Zelda Ocarina of Time Já tá zerada Aqui no canal Já Pokémon esteja Logo logo Vou tá sem gameplay Pra vocês também O Zelda já tá Cerado aqui no canal Conheço bem o jogo Um jogo muito gostoso Muito delicioso Olha lá Funciona perfeitamente Beleza Funciona perfeitamente Vocês podem ver galera Que a label também Do Zelda Tá Uma droga Entendeu Galera 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 Eu estou fazendo Eu estou fazendo Essa gravação Com a A imagem em pé Porque o aplicativo Que eu uso Não Não coloca em tela Virada Beleza Então acaba que Acaba que O próprio aplicativo Do LX Só trabalha Dessa maneira Então Beleza Vamos ver Outro lote aqui Outro lote aqui Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Aqui ó Três fitas Por 170 170 170 Interestista Tá até legal O preço O Mario Kart Até que a Mario Kart Tá bonitinha Mas tá com Um rasgãozinho Ali Tá com um rasgãozinho Star Racing Star War Racing Esse jogo é muito bom Vou trazer a gameplay Pra vocês logo logo De repente até zero Esse jogo O jogo aqui é muito bom Claro que a versão Do Dreamcast É bem melhor Do que a Do Nintendo 64 Mas é muito bom Esse jogo também É muito bom Também Star Wars aqui Shadows of Empires Muito bom mesmo Esse jogo Mario 64 Não precisa comentário Tá aí Vamos ver As especificações Do cara aqui Beleza Mario 64 Não salvando O Star Wars Não está salvando Beleza Tá vendo que O motor está com defeito No salvamento De repente é trocar A bateria Então mesmo assim Vocês podem ver Que esse tipo de jogo Aquela mesma Fica que ela está pedindo 100 Lá está pedindo 150 Os jogos são caros Os jogos são caros Vou dar ressalva Aqui agora Quick Nossa eu adoro Esse jogo Quick para PS1 Os caras fizeram milagre O jogo ficou muito bom O jogo ficou muito bom Jogar 4 player Muito bom mesmo A fita está toda Arrebentada Vocês podem ver Olha como está a label Está vendo Toda arrebentada Toda arrebentada E se você fizer A restauração de label O jogo perdeu Não é mais original Perdeu a originalidade Então A label está rasgada Aqui embaixo Está vendo 120 reais Essa fita Toda em mal estado Agora você imagine Essa fita Com manual Com a caixinha Tudo bonitinho Tudo no esquema Quanto vai sair Uma fita dessa Entendeu Se você quer colecionar Use a inteligência Adquira as fitas mais Espere para comprar Os itens melhores Em bom estado Porque na minha opinião Começar uma coleção De itens Todo rasgado Todo arranhado Arrebentado É melhor nem Nem começar Minha opinião O que você deve fazer Você deve comprar Se você quer jogar No Nintendo 64 Eu vou fazer um vídeo Vou deixar na descrição Melhores maneiras De como você está Aproveitando mais O seu 64 Minha opinião Parte para um Everdrive Logo você vai jogando Vai se divertindo Vai testando os jogos Vai vendo os jogos Que você quer jogar Vai testando os jogos Desconhecidos E o que você realmente Quiser na sua coleção Você vai lá E investe Um alto valor Para ter Na sua biblioteca Os seus jogos Favoritos Beleza galera Quero a opinião De vocês aqui Nos comentários Espero que vocês tenham curtido Lembrando que não é crítica Eu já fui um colecionador Um grande colecionador Eu tenho mais de mil jogos Na minha coleção Só que hoje Eu parti do assunto Que eu jogo mais O canal acabou mudando A minha perspectiva De colecionar Então eu jogo mais hoje Que antes eu comprava Os itens para guardar Hoje eu compro os itens Para usar Beleza Eu quero a opinião De vocês aí Em relação a isso Deixe seu like Se você é novo no canal Se inscreva E ative as notificações Tamo juntos Misturados Até o próximo vídeo Falou Fui E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações